Tiru turu, tiru turu, voa, voa Tiru turu, tiru turu, voa Amando nada, amando nada Eu não aceito o celular Tirando moda, cheiro de barra Achando que eu vou te fumar Da vida cega, eu tô bolada Agora quem não quer sofrer Não seja o bola Você me chora Até você já me bebeu Teu mole pra caramba Teve no batulão Tá toda arrependida Só comendo a minha mão Pensou que era um bar Mas não é bem assim Agora a nova coisa vai correr a cajubi Teu mole pra caramba Teve no batulão Tá toda arrependida Só comendo a minha mão Pensou que era um cara Mas não é bem assim Agora a nova coisa vai correr atrás de mim Tiru turu, tiru turu, voa, voa Tiru turu, tiru turu, voa Da madrugada Da madrugada Tá abandonada E não atende o celular Tirando onda Cheiro de barra Achando que eu vou te fumar E já chega Eu tô bolada Agora quem não quer correr Agora quem não quer correr Eu te dou bola Senta e chora Porque você já me bebeu Teu mole pra caramba Tremendo o batulão Mas toda arrependida Só comendo a minha mão Eu sou um barro para Mas não é bem assim Agora tá bom Tremendo o batulão Que tal é o batulão Você pode ganhar Que tal é? É muito lindo Tremendo o batulão